Que o prédio da ADR na Avenida Minas Gerais possa ser restaurado, porque está se acabando aos poucos. O operador Dio mora próximo ali, tem o asilo que é próximo, ele tem acompanhado também. E qual é o pior de tudo isso, presidente? Ali seria para fazer também um atendimento para receber documentos. E a estrutura física interna de servidores, de pessoas que pudessem estar ali recebendo pelo menos um requerimento, uma apresentação de indicação de multa, de trânsito, isso não pode ocorrer porque nós temos uma dificuldade naquele local.